Pastor e presidente da maior igreja do estado de São Paulo entra em contato com o pastor Luiz Gonçalves e diz que assiste a TV Novo Tempo junto com sua esposa e que a partir daquele momento iria praticar as verdades bíblicas. Ele diz também que está à frente de uma igreja aonde tem quase 4 mil membros e diz que está ensinando a igreja a aguardar o sábado. Presta bastante atenção. Um dia desses eu recebi um telefonema aqui em Brasília. O telefonema era de um presidente de uma igreja em São Paulo. Uma grande igreja evangélica de São Paulo. O presidente me telefonou. Na minha sala, no meu escritório, aqui em Brasília eu tenho um telefone na minha sala. Esse telefone meu é um ramal. Então a ligação não vem direto nele. A ligação vai para uma central onde a secretária atende e aí ela distribui as ligações. Só que naquele dia a pessoa conseguiu ligar não sei como caiu direto na minha sala sem passar pela secretária. Eu olhei assim, estava tocando o telefone, olhei o número, peguei e atendi. Falei, alô? A pessoa do lado de lá falou assim, chega mais perto. Não disse alô, chega mais perto. Aí a gente riu. Ele falou assim, pastor, eu sou pastor também e sei que você é uma pessoa ocupada. Então eu serei breve. Eu sou presidente de uma igreja tal aqui em São Paulo. Uma das maiores igrejas evangélicas de São Paulo. Eu sou um dos presidentes. Somos em seis presidentes. Eu sou um dos seis. Eu estou ligando para você só para que você saiba que eu e a minha esposa que somos líderes desta igreja igreja tal nós decidimos seguir todas as verdades da Bíblia que estamos aprendendo pela TV Novo Tempo. Nós já deixamos de comer essas coisas erradas já deixamos de fazer mais isso e mais aquilo e nós já estamos guardando o sábado e nós já estamos... E ele começou a falar tudo. Eu disse, e aí, pastor? Ele falou assim em Guarulhos, só em Guarulhos eu tenho quase quatro mil membros só em Guarulhos. E esses membros da igreja em Guarulhos eu estou preparando para que eles guardem o sábado. E quando eles forem guardar o primeiro sábado eu quero que você venha aqui pregar para nós. Estou preparando a igreja a minha igreja para guardar o sábado. Eu fiquei impressionado. Com isso que ele me disse. E eu falei, mas pastor, como o senhor fez isso? Ele falou assim para mim, pastor, eu estou cansado de fazer cultos só pedindo dinheiro e falando em prosperidade, prosperidade e é demônio para cá, demônio para lá só fala em demônio o tempo todo e cai um aqui, cai outro ali, não sei o que. Ele falou, pastor, eu cansei desse negócio. Agora eu quero estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia. Que Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu gostei, comentar e também compartilha. Um forte abraço para você em Cristo Jesus. E aí